É isso aí galera! Pra quem não conhece, esse aqui é o Elbow Leather e é sobre esse movimento aqui, sobre esse elemento que a gente vai falar hoje. Bom pessoal, um dos exercícios que eu gosto de trabalhar bastante aqui na Hold, pra pessoa ganhar consciência corporal, pra ir desenvolvendo força para outros movimentos mais avançados, é o Elbow Leather, a prancha de cotovelo. Eu vou mostrar pra vocês aqui hoje algumas progressões, como que a gente faz pra deixar mais fácil, como que a gente faz pra deixar mais difícil, como que você começa esse treino de uma forma segura, sem se frustrar, porque ele pode até parecer um exercício fácil, né? Ele não é dos exercícios mais difíceis mesmo, mas no primeiro momento, como demanda um certo nível de força e um trabalho forte de equilíbrio, talvez seja quase impossível de você conseguir fazer assim como as outras pessoas estão fazendo na academia. É isso aí galera! Essa aqui é a forma final da prancha, né? Do Elbow Leather. Mas a gente não começa trabalhando direto nesse formato. Vou mostrar pra vocês um auxiliar bem grande aqui da galera, que faz com que facilite o apoio de cotovelo. No primeiro momento, o pessoal tem dificuldade de fazer a rotação externa e manter empurrando o caixote pra baixo, porque falta força no ombro. E aí com a borracha, olha só, dois lacinhos, dei um nó pra deixar mais curta a borracha, passo acima do meu cotovelo e essa borracha vai dar o suporte, vai fazer com que o meu cotovelo não se afaste. Então, no primeiro momento, ah, dessa forma eu não vou estar trabalhando tanta força, mas no primeiro momento aqui a gente vai se apegar ao equilíbrio. A força a gente vai estar ganhando com outros movimentos básicos. Então, meu primeiro apoio, não vai ser com as mãos, não vão ser com as mãos juntas, eu vou deixar minhas mãos mais afastadas. As mãos mais afastadas vai me facilitar o equilíbrio lateral, eu vou ter uma base mais estável para não cair para os lados. Então, uma vez que eu faço a pegada mais afastada, eu apoio o cotovelo mais rente ao meu quadril, nas últimas costelas e quadril. Nessa posição aqui, eu tenho que estar me empurrando o tempo todo contra a gravidade. A gravidade vai estar fazendo isso aqui comigo. Eu vou estar o tempo todo afastando as escápulas e me empurrando para cima, com os meus ombros o mais baixo possível. Nessa posição, eu vou pensar em baixar o meu tronco, flexionando o meu cotovelo, até chegar paralelo ao solo. Quando eu chego paralelo ao solo, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar que o meu corpo é tipo uma gangorra, é uma gangorra. Se a gangorra está nessa forma, eu tenho mais peso para o lado do meu cotovelo. Para eu levantar essa gangorra, eu preciso passar mais peso aqui para a minha mão. Eu preciso me deslocar para frente e aí o meu cotovelo, aqui no caso as minhas pernas, vão subir. Vai acontecer isso aqui. Apoiei o cotovelo, deixo a minha perna dura na posição de canoinha, que a gente já aprendeu em outros vídeos. Vou flexionar meu cotovelo até ficar paralelo ao solo, que é a linha que eu quero buscar. Daqui, para aumentar a carga à frente do ponto de apoio que é a minha mão, eu vou me deslocar à frente. Conforme eu me empurro para frente, a minha perna vai ficando mais leve. Eu vou enrijecendo as minhas costas, enrijecendo o meu glúteo e chegando na posição que eu quero. Quando a gente vai à frente, eu me empurro. Se eu continuar me empurrando, eu vou cair. Eu preciso, num certo momento, ativar um pouquinho mais o meu bíceps para me puxar para trás na descida. Então, o meu equilíbrio vai estar muito na extensão e flexão de cotovelo, junto com o suporte dos dedos aqui no caixote. Como eu falei, no primeiro momento, a gente vai se focar em melhorar o nosso equilíbrio. Eu vou entrar na posição, vou baixar, vou à frente, elevei as pernas. Eu elevei as pernas um pouco rápido, eu já faço esse exercício há mais tempo. Então, o meu equilíbrio já está bacana. Antes de eu tirar o elástico, porque como eu falei, a gente vai trabalhando força com outros movimentos, deixa para se preocupar com isso mais à frente. Se preocupa em ficar muito bom no equilíbrio. Antes de eu tirar o elástico, eu vou pensar em variar as cargas, afastando e aproximando as minhas pernas. Olha só. Entrei na posição, elevei. Quando eu afasto as minhas pernas, o peso atrás diminui e eu preciso me projetar para trás. Quando eu junto as minhas pernas, eu preciso ir à frente. Então, é uma forma de vocês irem ficando cada vez melhores no equilíbrio nesse movimento. Quando vocês estão com isso dominado, provavelmente vocês já estão treinando há mais tempo, aí é o momento de vocês pegarem, talvez, um elástico mais fino e tentar na posição, até que vocês consigam, sem elástico nenhum, entrar na posição e fazer a forma do elbow lever. E aí é a mesma ideia, né? Vocês podem tentar dificultar afastando e fechando as pernas, ou, também uma outra forma de dificultar, é alternando o local que vocês vão fazer o movimento. Uma dica bem bacana para você, se você for assim que nem eu, que tem pouca mobilidade de punho, eu já machuquei meu punho, já tive algumas quedas, e você sente desconforto no fazer esse movimento, evita entrar no caixote, por exemplo, o caixote mais alto. O caixote mais alto, quando eu coloco carga, eu ainda estou com meu punho em extensão, então eu vou ter muita carga nesse ponto aqui, para mim é desconfortável eu tirar o pé do chão, eu acabo forçando muito meu punho, então fica mais prático para mim, mais confortável eu entrar nessa posição, eu consigo me colocar numa posição mais fácil de canoinha e largar a carga daqui para frente, daqui para frente eu já não estou com muita tensão, muita pressão na articulação do punho. Caso você tenha dificuldade de fazer dessa forma, de tirar as duas pernas ao mesmo tempo, a gente tem a opção também, para quem está iniciando, diminuir a carga, às vezes a pessoa está começando, ela está com um nível de força que precisa ser melhorado, então diminuir a carga de alavancas para trás, de membros inferiores, eu posso entrar com as pernas afastadas, apoiar meu cotovelo, com a borracha, posso utilizar a borracha nessa fase, apoiei a borracha e tento só tirar os pés do chão, com as pernas mais afastadas e aqui eu seguro na posição, vou melhorando meu equilíbrio, vou ganhando força com o tempo e aos poucos eu vou tentando fazer com que as minhas pernas subam, vou fazendo mais extensão de quadril, reparem que quando eu faço a extensão de quadril, eu me projeto à frente, quando eu me projeto à frente, a carga no ombro aumenta, então conforme vocês forem ficando mais fortes, vocês vão conseguindo evoluir no exercício. A paralela já é uma superfície diferente, tem pessoas que gostam bastante de entrar na barra reta, faz o apoio do mesmo jeito, se desloca à frente, vai enrijecendo, vai enrijecendo, vai enrijecendo, vai tentando se esticar o máximo possível, tentando ficar alto com as costas firmes, até que vocês consigam dominar na barra, depois disso vocês podem talvez trabalhar até numa argola, vou mostrar para a galera aqui Jefferson, vai me pegar desprevenido, essa argola aqui está alta mano, vou deixar na mesma altura, eu vou entrar na argola e vou tentar fazer meu elbow lever lá no alto, entrei na argola, flexionei o cotovelo, vou me estendendo, nessa posição aqui eu já não usei o meu apoio de cotovelo, eu já estou com um nível de força bem bacana, eu consigo fazer o bent arm planch, que é um outro movimento, aqui eu tenho dificuldade de segurar com a argola no apoio de cotovelo, mas aí depende de cada um, fica o desafio aí, a galera tem bastante dificuldade de fazer na argola, por conta da instabilidade, uma vez que vocês conseguem fazer aqui, entrar no caixote depois é barbada, aí vamos pensar também no que que pode acontecer de errado, que normalmente acontece na prática desse exercício, o cara faz o apoio e aí pensa em ir para frente, indo para baixo, indo para baixo e levantando o quadril, aí a pessoa fica assim, ela não consegue sair da posição, por isso que eu digo pessoal, de uma forma simples, baixa até ficar em um ângulo de 90 graus o cotovelo e aí não deixa aproximar mais o rosto do caixote, pensa em ir para frente e para cima, para frente e para cima, pensa em alto, uma outra coisa que acontece, o pessoal entra na posição com muita ativação de cadeia anterior e pouca ativação de cadeia posterior, e aí fica com o elbow leve mais ou menos assim, e aí a pessoa acha que já está na linha, nesse caso se você se filmar você já vai perceber o erro, já vai conseguir talvez ajustar, talvez você tenha que pensar o seguinte, eu estou ficando muito carpado, estou ficando muito na canoinha, eu tenho que pensar um pouco mais no meu superman, tenho que pensar um pouco mais na ativação de costas, e aí eu posso falar para essa pessoa ou para você mesmo, pensa em ficar ao contrário, pensa em ficar na posição assim ó, exagera, exagera no movimento que você quer fazer, e aí automaticamente a pessoa vai contrair mais as costas, às vezes passa um pouquinho do ponto, mas é pouca coisa, e muitas vezes a pessoa consegue ficar na linha, é um exercício simples, não é um exercício tão difícil que demanda tanta força, vocês podem praticar ele mais do que por exemplo uma flag, que aí demanda muita carga na articulação, então vocês podem praticar ele duas, três vezes por semana até conseguir dominar, e é um exercício que vai auxiliar vocês por exemplo no back lever, vai auxiliar futuramente no trabalho de planche, então é algo que para quem está começando, brincar um pouco numa posição estática, numa posição querendo ou não, é um movimento bonito quando está sendo bem feito, então fica aí uma ótima dica para vocês trabalhar. Bom, vamos deixar vocês praticar um pouco o elbow lever, acredito que em duas ou três aulas aí, duas ou três aulas de prática, vocês já percebam bastante evolução, e não esquece, se está gostando do conteúdo, dá o joinha, envia o material para quem também pratica calistenia, para algum amigo de vocês que pratica calistenia, e se quiser mais informações, maiores informações, não esquece de preencher o link que está na descrição do vídeo. Bons treinos aí, rapaziada! E aí